Armonia! Quando o cavaco chora, respeite a minha história Eu sou veterano, não nasci agora Por quê? Eu sou do tempo do... Ai neném, ô neném Fica aí! Sim! Pode parar, por quê? Respeite quem for chegar E a viola chorou E o cavaco gemeu A percussão suimbou E o Armonia sou eu Por quê? Respeite quem for chegar E a viola chorou Sim, diga aí, diga aí, diga lá Respeite quem for chegar E a harmonia Respeite quem for chegar E a viola chorou Respeite quem for chegar E a viola chorou Por quê tá me olhando assim Com essa marrinha? Respeite essa galera Aqui na capelinha Você tá com amnésia, é Eu vou te lembrar Sou eu que mando o cavaco Fora Respeite a minha história Nascido e criado Na rua da glória Por quê? Eu sou do tempo do... Ai neném, neném, neném Por quê? Sim, diga aí! Sim! Pa, 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 pa Sim! Pode parar, por quê? Respeite quem for chegar E a viola chorou E o cavaco E meu Aterroção suindo Viu, harmonia Sou eu Por quê? Respeite quem for chegar Onde a gente Meu harmonia Respeite quem for chegar Onde a gente Respeite quem for chegar Onde a gente Janta, torcida Lindo, 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 lindo Respeite quem for chegar Onde a gente Respeita Respeite quem for chegar Onde a gente Está tão frio O seu Teu calor Respeite quem for chegar Onde a gente Sex 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 Obrigado.